Detalhezinho Alô ainda com o bonézinho do Brasil, viu, papai? Como é que joga aqui? Livre, livro, voz, velho Com os botões, sabe? Cê pega os direcionais, aí o direcional direito pra controlar a câmera Sério que é com os botões, mano? Achei que era com a mente Pode ser, velho Não, é com os dedos nos botões A mente cê não faz nada, é só pensar Hummm, o cara quer dedo no botão, velho Caralho Tô pesado, amor Rua no prato Vou pegar Vou pegar É o Nadine, seu bicho, olha Nadine, eu? Não, você Não, eu tô com a foda do Brasil, caramba O que tá com uma colete tipo polícia do Rio de Janeiro contra o tráfico Ah, é verdade É verdade É verdade Mano, o cara matou, o cara só deixou o vivo Segue eu, segue eu Sabe como funciona esse comando? Sabe Tem que controlar esses, são três círculos no jogo, aí cê tem que controlar os três, tem que ficar dentro desse círculo Fica dentro, fica dentro Ficava dentro, porque ó Eu ganhei 150 pontos pra capturar esse aqui Aí vamos lá atacar o Eu não sou camper, né galera, eu não sou camper Por isso eu vou deixar Vamos lá Camper é coisa de lixo Não é não, galerinho Ah, filha de uma puta O cara errou todos os tiros ali ainda O cara que faz pra ficar em barricada que o cara tá abaixado Bola, aperta a bola no canto da parede Tá Mas fica aqui dentro do círculo pra ganhar pontos pra você poder comprar bala, bazuca, essas coisas, ó Quando ele completa, quando você tira o vermelho que é do inimigo